Olha só quem chegou, o pringue do teu avô, e o Néz. Fala galera, meu nome é Caio Oliveira e tá começando mais um Chafurdaria aqui no YouTube. Roda a vinheta, papai. Chafurdaria! Pra você que não sabe, a Chafurdaria tem uma lojinha e tem produto novo sendo lançado. Relógios da Chafurdaria, olha esse aqui do Papoca, tem dois modelos do Papoca e o do Chafurdaria. E tem seis cores, aquele preto que eu já mostrei, esse branco, tem laranja, tem vermelho, tem amalero e tem rosa para as mulheres. Em dois tamanhos disponíveis, um grande e um pequeno. Aí ó, o grande e o pequeno. E o melhor de tudo é que você pode comprar tudo separado. Você vai combinar as cores de acordo com o seu bem-estar. Só o Chafurdaria de coração, dá um joinha no começo dos vídeos e ajuda pra ter recorde de like. Vocês estão detonando todas as vidas dos likes aí, então vamos continuar. Papoca esse like! Galera, no vídeo de hoje eu tenho uma confissão pra fazer aqui, eu tô um pouco até triste, um pouco decepcionado. Galera, eu descobri que toda mãe é macumbeira. Não precisa ser muito esperto pra saber que não importa o que você for fazer, não importa o que você tenha feito, sua mãe vai descobrir. Ela sabe quando é que você fez merda, ela sabe quando é que você vai fazer merda, ela sabe quando a merda está querendo ser feita. Parece que mãe, ela tem uma conexão Wi-Fi com a sua cabeça. Essa cabecinha é de criança maldita. Ou toda mãe é macumbeira. É só isso que me leva a pensar que possa ser. Que frase louca! Tem mãe que é tão rápida pra descobrir a merda do seu filho, que às vezes o filho nem fez a merda e é a desgraçada. Já descobriu, mano. Isso é a mãe ou o The Flash? Se as mães normal descobrem que você vai fazer merda antes de você fazer, imagina a mãe do The Flash. O The Flash tá aqui de boa. Ei, mãe! Eu vou... Volta, deixa a tua mulher lá em cima da cama. Acho que vou ali. Ei, volta aqui isso! E tem duas formas pra mãe descobrir que você tá fazendo merda. Primeiro de tudo, é quando é pegado no flagra. Quando é no flagra, meu chapa, queimar roupa assim, o nego fica doido. Felipe, eu não acredito em que você tá fazendo isso, não, Felipe. Pelo amor de Deus... Meu Deus... Ah, esse menino vai matar a mãe dele, meu Deus, eu não acredito. Você está pronta aqui para fazer a merda do nada? Quem é que aparece? Cocu! Chapalém calorado! Não. A sua mãe. Pegar no flagra é foda, meu filho. Porque contra fatos não argumentam. Você tá lá fazendo a porra da merda e sua mãe viu, não tem desculpa. Mas tem outro jeito que a mãe descobre que você fez merda. Na pressão que ela coloca nos olhos em cima do desgraçado. O cara chega em casa todo empolgado, todo pimpão. Ei, mãe, tem como fazer um pouquinho de comida pra mim? Comida é o caralho, Caio. Vem cá, a porra do meu jarro quebrou. Tu por acaso tem alguma coisa a ver com isso, Caio? Tem cara que quando é acusado pela mãe, tem cara que é muito esperto. Ele vai logo, né, tem logo o jogo de cintura, vai logo desenrolando toda a situação. Ah, mas você tá doido, não sei... Não, 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 eu cheguei aqui agora. Pelo amor de Deus, eu não confio em seu filho, não. Não foi eu, não, mamãe. Mamãe, eu não confio em mim, não. Meu chapa, tem cara que é ator demais. Incorpora o personagem, vive o personagem. Por outro lado, tem cara, aqueles retardados, tem menino babaca, tem menino que come areia. Porque tem gente que come areia. Eu tinha um mico quando eu beguei com minha bosta, que não aguenta 5 segundos de pressão da mãe, e ele vai logo se entregando. Hã? Eu, mãe? Não, mãe, não foi eu que fiz isso, não, mãe. Não, eu não tenho nada a ver com isso, não. Mãe, por favor, mãe. Mãe, foi eu, mãe, foi eu. Você vai concordar comigo que 75% do menino babaca pequeno quando tá chorando fica gago. Não sei se ele tá querendo engolir, ou se ele tá querendo soltar o choro. Eu acho que é de tanto escutar a frase, engula o choro. A menina na hora que vai chorar, lembra de mim que tá chorando normal aqui de boa, né? Aí lembra da frase da mãe, engula o choro. Você não apanhou? Aí o menino faz assim, ó. Eu entendo todo esse desespero. A mãe, ela tem superpoderes. Só no olhar da sua mãe você já se caga todinho. Porque quase toda mãe é assim. Ela tá perguntando pra você se foi você que fez aquilo. E você tá ali jurando de pé junto que não foi você que fez aquilo. Ela desiste de acusar? Não. Ela vai para o plano B, que é olhar dentro do seu olho e ficar forçando você a se entregar, macho. Aquele olhar de mãe. Então vem o nível 2 da mãe, que é as frases de impacto que ela fala. Que não é frase de impacto. É frase de lavagem cerebral, macho. É cerebral ou cerebral? Fadas! Caio, tu tem certeza que não foi tu, né? Caio, eu não nasci ontem não, Caio. Eu te conheço, Caio. Tu saiu do meu pliquito, Caio. Eu deixei de ser cínico, menino. Olha, eu acho bom tu tá falando a verdade, porque se eu descobrir depois que foi tu, Ah, Caio, tu vai se ver comigo, Caio, tu vai se ver comigo. As frases são tão poderosas, que mesmo se você não tiver feito aquilo que ela está lhe acusando, você vai dizer que foi você só pra sair daquela situação. Aí você tá saindo de casa e sua mãe lhe fala aquela frase. Tu vai sair de casa. Mas depois que acontecer alguma coisa, você não diga que eu não avisei. Meu amigo, é nesse momento que você vai sair de casa e esta praga que sua mãe jogou acompanha você. Esta força suprema que lhe acompanha tem uma conexão com sua mãe de alguma forma que eu não sei explicar porquê. Aquilo lhe acompanha de uma forma, meu amigo, que eu tenho pra mim, que tem um espírito do lado de você quando você vai fazer uma merda e a entidade maligna entra em contato com sua mãe dizendo, olha, ele vai fazer merda, hein? Aí sua mãe tá em casa, recebe aquela mensagem. Tô te falando, mas tá toda depilada. Agora tem uns catapôs. Oi, tudo bom? Aqui é a entidade maligna. Só pra avisar que seu filho vai fazer merda. Beijos, fui. Puta que pariu, mulher. Isso aí é a pomba gira. Isso aí é o demônio, galera. Levando em consideração tudo isso aí e mais outras coisas que eu vou falar aqui nesse vídeo, cheguei à conclusão que toda mãe é onipresente. Não tem porquê, não sei. Ah, Caio, mas o que é onipresente? É uma pessoa que só ganha um presente? O onipresente... É, bicho burro, é isso aí. Ô, bicho burro, vocês são muito burros, galera. Onipresente é algo que... Deixa eu precisar aqui no Google. Segundo o Google, onipresente é algo que possa estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Pra vocês terem noção, a única coisa onipresente no mundo é Deus, galera. A mãe é onipresente igual a Deus. A mãe é foda! Só em olhar pra você, ela já sabe o que você fez. Isso é ou não é uma macumba? Não tem explicação, galera. A mãe deve ser algo... Ah, meu Deus, não gosto nem de mexer com essas forças aí. O que eu fico mais puto é que depois de analisar todas essas situações, a gente chega pra mãe e fala assim Mãe, pelo amor de Deus, como é que a senhora sabe das coisas, hein? Aí as mães vêm com aquela frase que, macho, eu não... Eu fico... Aí, ó, aqui, ó. Macho, eu fico todo mundo tremendo só de ouvir essa frase. Só de pensar em ouvir essa frase, mano. Filho, também não é assim. Não é que a mamãe, tipo, é foda. É que a mamãe, ela tem uma intuição materna. É só isso. Pra cima de mim, mamãe. Pra cima de mim, ganhando o seu filho. Mamãe. Intuição materna, mamãe. É só é macumbeira, mamãe. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe o que fazer. Todas as minhas redes sociais estão todas aqui embaixo, ó. Não deixe conhecer a lojinha do Chafudaria que tá toda em desconto. É a Prec Friday! Se é a primeira vez que você assiste o vídeo da Chafudaria, curtiu e quer continuar assistindo, clica aqui e se inscreve, ó. Porque quase toda segunda, quase toda quinta e quase todo sábado eu posto um vídeo novo aqui. Então se inscreve. Se você tá pelo celular, você vai no seu celular e clica nesse botãozinho aqui, ó. Beleza? Não deixe assistir meu último vídeo clicando aqui. Aquele velho momento que você deixa a toalha molhada em cima da cama. Talvez sábado tenha vídeo novo, mas eu não sei. O futuro só a Deus pertence. Mas segunda-feira provavelmente tem vídeo novo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima aí. Valeu. Valeu, brum, brum. Diga, Caio, quem foi que fez isso, Caio? Eu sei, mamãe. Eu vou saber disso. Coisa feia faz as coisas dentro de casa e não tem coragem de falar pra mãe. Não foi eu, não. Ah, agora o Jau caiu sozinho. Não, só o Jau. Eu tô aqui do... Ah, Caio. Caio, para com isso, rapaz. Eu sou bem pouco inocente. Cara, cresce, cara. Cresce. Eu nem tava em casa. Eu tava... Tava... Tava...